A polícia militar foi acionada via 190, onde no bairro de Peixoto de Azevedo, lá na rua Madureira, estava tendo uma confusão entre família. A polícia militar esteve no local e conduziu o menor de apenas 14 anos, que está aqui agora à disposição da justiça. Vamos tentar entender sobre essa confusão. Amigo, como que começou tudo isso? Eu cheguei em casa do serviço, aí eu fui jantar, eu peguei, ele perguntou pra mim se eu tinha bebido, eu falei que não. Aí eu conversando no celular e ele começou a brigar comigo, falando pra mim desligar o celular. Eu falei pra ele, eu já estou terminando de conversar, já eu desligo, aí na hora começou a briga. Mas ele e você não consumiu nada de álcool hoje? Não, eu estava trabalhando bem aqui do lado da praça, cuidando de pula-pula. Cheguei em casa e só fui jantar e ele começou a falar um monte de coisa pra mim, eu não deixei quieto, falei pra ele também. E o seu pai consome bebido alcoólica? Consume, ele já estava bebido na hora que eu cheguei. Aí começou a briga, todo dia quando ele estava bebido, eu comi da briga lá. O senhor já tem passagem pela polícia? Não. Tem quantos anos? 14. 14 anos, trabalha aqui na praça, no pula-pula. Trabalho. Tá aí, briga de família resultou na apreensão do menor de apenas 14 anos, agora vai estar à disposição da justiça. Sargento Adi estava no comando, vai estar conversando com a gente sobre essa situação. Sargento, um jovem de apenas 14 anos, quase entrando em ver de fato com o próprio pai. Positivo. A gente foi solicitado a comparecer na rua Madureira, no bairro Liberdade, segundo o genitor dele, nos passou lá após o presente local, que o mesmo havia chegado. E após indagações, ponderou com o pai, querendo ter autoridade dentro da residência, mais do que o próprio genitor dele, aonde o mesmo solicitou e fez questão que fizesse a condição dele para que invitasse uma maior. A parenta está usando o entorpecente, segundo o pai dele. A versão que ele fala é que o genitor dele está em estado de embriaguez, não condiz, entendeu? Quem está alterado é ele. E o genitor pediu para que fizesse a condução para que invitasse uma maior. Fato é esse que a gente vai conduzir o mesmo para procedimentos cabelos. O que a gente percebe é que hoje em dia os valores estão bastante invertidos. Positivo, né? O pai dele alega que não pode corrigir o filho, porque se corrigir o conselho chega na porta e aí ele que vai sofrer as consequências, né? Eu mesmo orientei o mesmo que ele não deixa de ser pai. Ele pode corrigir, tá? Não existe lei que proíbe o pai de corrigir o filho, tá? Inclusive esse tal de ECA, tá? É um dos maiores causadores de transtorno na sociedade, porque o filho já não obedece mais o pai. Quando o pai tenta corrigir, o próprio filho já orienta o pai que se ele corrigir ele, ele vai denunciar ele. Então, é inversão de valores, né? É o que nós vivemos ultimamente. Muito obrigado pelas informações. Mr. Tripa, sargento Adi, para o Informativa São do Ar.